O que é isso? 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 Amém. Amém. Amém,wnathul vão vir me, over theplate of fuff. Amze web moth a nume Exhale. Amém. AdRI até N PETERNKAVA. Igam N telling em. Blog news na-sure davi, And valem it as your bruk. E aí, vamos lá. velhinho, agora nós temos a doutora de 0,20 de futebol. para darmos, estes a doutora de pôr de a doutora, vamos fazer 2 linhas de pôr de pôr de pôr. Amém. C'tamouse. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.